O autônomo Elvis Charles Marinho, de 31 anos, foi preso na tarde desta segunda, 19 de setembro, no momento em que tentou subornar uma equipe de policiais militares. O suspeito tentava libertar dois homens presos minutos antes por terem assaltado uma residência no bairro Novo Reino 1, na zona leste de Manaus. A equipe do portal D24OM acompanhou o flagrante. Acompanhe as imagens. Os dois homens presos estão dentro desta viatura policial, estacionada no quartel do comando de policiamento da zona leste. As mulheres dos suspeitos chegam primeiro. Elas falam com os policiais e confirmam a negociação. Minutos mais tarde, Elvis, de camisa vermelha, aparece e conversa com os PMs. Ele entrega 450 reais e é preso por tentativa de suborno. Este policial militar conta como foi o assalto à residência e o flagrante de tentativa de suborno. Os populares informaram que dois meliantes em um carro acabaram de efetuar um assalto. E eles informaram que eles tinham tomado a primeira rua direita. Quando a gente adentrou essa rua, nós vimos esses dois meliantes aí dentro do carro passando as armas por um terceiro que se encontrava numa motocicleta. Eles pararam o veículo no meio da rua impedindo que a viatura prosseguisse para ir atrás desse que estava na moto. Mas, infelizmente, para o azar deles, a gente fez a detenção deles. Eles falaram que era melhor a gente acertar com eles. É sempre isso que eles utilizam, porque aí eles acham que dessa maneira eles iam tentar conseguir a liberdade deles. Infelizmente, ele pegou uma equipe aqui que estava preparada e fez o procedimento correto. A PM recuperou este carro usado no assalto e a TV de plasma e os celulares roubados da residência. Leo Marquisson Oliveira, de 18 anos, e Jackson Nascimento, de 19, foram presos em flagrante por roubo. Elvis Charles Marinho foi indiciado por corrupção ativa. Falou só na frente do meu advogado.